E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo curioso do nosso canal E dessa vez agora vamos falar aqui sobre Elsa Soares, que ela faleceu sem realizar um grande sonho dela Pois é, agora ele pode se tornar uma realidade Vamos entender aqui o que aconteceu Bom, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações em nosso canal aqui, notícias de agora, tá bom? Eu sou Washington Lisboa e também peço que vocês comentem, deixem aí a opinião de vocês sobre todo esse tema aí E também se você era fã dessa grande cantora, tá bom? Que ela faleceu nessa quinta-feira, que foi aos 91 anos de idade E ela viveu muita coisa boa dessa vida, né? Entre situações boas também e ruins, mas ela morreu sem realizar um sonho verdadeiro O desejo veio à tona, após a partida da artista que fez história na música popular brasileira Bom, a Elsa Soares, que ela teve uma vida bem sofrida, que começou com um casamento arranjado Quando tinha apenas 12 anos de idade Antes dos 30, ela ficou viúva O grande amor da vida da cantora, que ela conheceu mais tarde, foi Mané Garrincha O anjo das pernas tortas Bem, Mané Garrincha era um craque do Botafogo e da seleção brasileira O ex-jogador morreu no dia 20 de janeiro de 1983 Exatos 39 anos Depois dessa mesma data, morreu Elsa Soares Ao todo, a cantora teve oito filhos Quatro deles morreram O Garrincha faleceu aos 9 anos, em 1986 A vida de lutas, de tragédias, também foi marcada por vitórias Como a consolidação da carreira de uso de sua voz Para falar sobre o racismo, direito das mulheres e outras minorias A morte de Elsa está repercutindo nas redes sociais E ela tem recebido muitas homenagens de anônimos e famosos Muitos fãs passaram pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro O sepultamento foi marcado para 16 horas E também foi no cemitério Jardim da Saudade Bom, se você curtiu essa informação Se você ficou curioso por mais informações dela Deixe aqui no comentário Também deixe o seu like Eu sou o Washington Lisboa Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau